Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Você está diante da carreta sensação do momento, carreta ideia pressão. Agora é pressão pra todo lado. Alô senhor, simplesmente romântico. Bora começar, meu filho consagrado. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Se não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar. Já chamar a galera pra compartilhar aí, ó. Agora eu vou te esquecer. Será meu que me machucar. Só tá no comecinho. Já tenho meu perdão. Bora, Bruno. Tá esperando o quê? E agora? Só quero que você seja feliz. Com ou sem mim. E no áudio, eu passando o Rio Saudade. E quando der saudade, vou dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim. Com ou sem mim. Banda 007 Chamar a galera pra curtir a live do Bruno do Tiso. Só no comecinho. Bora compartilhar. Consagrado tá na área. Bruno Consagrado. Vamos lá. Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria tudo O que o Chavinho faria é um suíche de presunto E agora? Você tá rindo aí que eu sou Porque eu tô rindo aqui também Carreta, ideia, pressão Faz um convite aí, qualquer Nem que seja pra um café Aí tu dança assim, coladinho, vai Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria foi um suíche de presunto Você tá rindo aí que eu sou Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qualquer Nem que seja pra um café Deixa eu abraçar com muito carinho Meu parceiro Renato Souza Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Galera vai compartilhando a nossa live Consagrado já tá aqui pra detonar as melhores As principais pra galera Agradecer sempre nossos patrocinadores oficiais Açaí do Cametá, tá fechado com o Consagrado Depósito de bebida do meu parceiro Ronilson também Tá fechadão, Consagrado Vamos tocar as melhores As principais, agora Bruno Consagrado Começou Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim E agora? Quero te encontrar DJs Bruno Consagrado DJs Bruno Consagrado Você que quer fazer sua live desse jeito Aquele áudio de qualidade Só falar com meu parceiro Buiu Saudade Homem é bom, homem é bom, homem é brabo, meu irmão Hoje eu sinto tanto da falta Não vou suportar Imagina como eu te quero Quero e sabes como eu te quero Quero sim, porque não vê Bate forte esta saudade Bate forte, não deixa eu esquecer você Jura Jura Que não vais me esquecer Jura Mas eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se eu não pareço te ouvir O que é que é fazer Se o amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Eu sempre vou te deixar Jura Eu sempre vou te deixar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Alô Renatino, compartilha Renatino Me trai Chique no show Prepara o colê Jura Bruno Consagrado Sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Compartilha Compartilha Me traiu O meu jeito Bruno Consagrado Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Essa marcou Marcou Diz aí que eu vou te amar Com o que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Diz aí que o que sou Eu amo você Bruxa pra dançar Pra dançar Pra dançar Alô Natan Compartilha Natan Compartilha Não se as minhas Não viver em paz Eu conheci teu novio Pequeinho e novo e moço E sei que ele não te quiere Por sua forma de falar Además tu não o amas Porque ele não dá latalha Não sabe complacerte Como lo haria eu Pero tendrei paciência Porque ele não escove DJs DJs Te ensinava obsessão Na ilusão Em tu pensamento Que te hace ser coisa Assim funciona Quando o furo Eu estou Explore o meu leito A samba do meu leio Informa que o caminho De novo por outro Se vai cansado Se você não me encontrava De que seu amor Para a barriga Compartilha meu filho Compartilha Compartilha Live do Consagrado Tocando as principais Assim, ó Bruno Consagrado Vai compartilhar Música boa Música 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 É só compartilhar Tá ajudando a gente, meu filho Compartilhar, compartilhar As melhores, as principais Tocando Bruno Consagrado Música 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 Carreta, ideia, pressão Galera vai compartilhando DJ Bruno Com teu amor longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos que a gente passou Lado a lado com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo para mim Bascão, tá vigia? O pote então, DJ Júnior Kleber Com teu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia? O pote então, DJ Júnior Kleber Com teu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Banda Vipi Banda Vipi Com teu amor longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos que a gente passou Lado a lado com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo para mim Bascão, tá vigia? O pote então, DJ Júnior Kleber Mais pálvora Você está diante da carreta sensação do momento Carreta ideia pressão Agora é pressão para todo lado Bora esquentar, esquentar Live do Consagrado esquentando, 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 esquentando Um, dois, três, agora Bruno Consagrado Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a barilhagem Dá melhor a barilhagem Dá melhor a barilhagem Dança em Ipanema Dança em Ipanema Dança em Ipanema Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Dança em Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Vem os melhores shows do Brasil e do Pará Dança em Ipanema, sei que você vai gostar O seu fim de semana, vai ter muito razão Olha quem tá com nós também, nosso grande amigo Everaldo Santos Tá arrebentando Fala Everaldo Santos Compartilha Dança em Ipanema Dança em Ipanema Dança em Ipanema Fala Rodrigues Compartilha também O Rubens Nelson também Alô Bileu Fala Bileu Um abraço garoto Rafaela Souza também Compartilha Bileu Compartilha Rafaela Dança em Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Rafaela tá na área Abraço do Bruno Bruno Consagrado Sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Olha quem tá na área O gesso do meu patrão Salles É o melhor gesso de Belém do Pará E de breves do Marajó Patrocínio da nossa live também Augusto Salles O homem do gesso Direto do Marajó Dança em Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Dança em Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade, se nova é muito fácil de encontrar Tem os melhores shows do Brasil e do Pará A nossa amiga Mara Bronze na área Um abraço Compartilha, compartilha Tem festa no Ipanema Vem comigo, pode crer Dança em Ipanema Dança em Ipanema Dança em Ipanema Pra dançar, pra dançar, pra dançar Emoção atrás de emoção Baruíra Sabe aquelas noites quando bate a saudade E a gente nunca sabe o que vai acontecer Sozinha no meu quarto, hora solta em pedaços Tô pensando o que que eu faço pra tentar te esquecer Vou sair pra dançar Pra tentar te esquecer Encontrar outro alguém Já cansei de sofrer Não vou chorar por você, baby Não vou chorar por você, baby Não vou chorar por você, baby Pra quem lembra Pra quem lembra Pra quem lembra É a comida Fora Júlio Mecânico Galera do Ideia Pressão Tá ligado comigo Carreta Ideia Pressão Carreta Carreta Que chegou para ficar Com as melhores naves faz você enlouquecer A galera do rock é consagrada Pode crer Dá um show e faz a festa Você pode comprovar É a galera do rock Que sacode o Pará Que sacode o Pará Compartilha, compartilha BG Garrincha no Devorador André no Peter Pan Gogo no Torturador Júnior no Estemecedor Bruno no Balá de Prata E Igor no Predator Serginho Bonanza Agitando o Rooksond Chard no seu palio Turbinado é curtição Raio do TJ No Tubarão E o Meio Ponta Agitando de montão De montão Quixi comandando o Quixi Sonde Renato da Pena No Paredão Nervoso Edivar no Furacão Júnior no Demolidor É só agitação Júnior no Demolidor Tá todo mundo aqui Pra dançar, pra dançar Tá todo mundo aqui Doutinho pra dançar Na festa dos fã-clubes Principi já vai tocar Tá todo mundo aqui Na maior curtição Existe edial Nosso sonjo e da diversão Os fariseiros, caçadores Tão no meio do salão Guerreiros e guerreiras Pescadores, os padrão Bigfrogas, seguidores Hotboys e o Tigrão Fregue-se, acorrentado Estou curtindo o Timotão Principi do Brega Estrelas do Prince Sinceros e sinceros Sinceros e sinceras Todo mundo arrasará Príncipes do Prince Píncipes da noite Estrelas do Brega Acabam de chegar Acabam de chegar Fenômenos do Prince Pé de nós Pé de fã Sindicato, cachorros E caminhões Galera de Mosqueiro Tá ligado também Obrigado meu parceiro Robson Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do Rubi Rubi Isso aqui é velha da guarda Isso aqui é velha da guarda É velha da guarda Galera de Mosqueiro Tá ligado Valeu Bora Robson Compartilha aí mano Fiz pro voador Mas era a nave do Rubi 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 O som que bate forte Iluminação a laser Rubi é poderoso A nave tá no ar O sempre poderoso Quem comanda Quem agita Quem detona É o Gilmar Dança com o Rubi Dança sem parar Dança com o Rubi A nave vai decolar Dança com o Rubi Dança com o Rubi Dança sem parar Dança com o Rubi A nave vai decolar Dança com o Rubi Dança sem parar Dança com o Rubi Pode crer, Robson Compartilha, mano Compartilha Dá moral Dá moral Dá moral Dá moral Dá moral que o Consagrado Tá no ar Tocando as melhores Bruno Consagrado Tu quer tua live A justa irmão A justa irmã do Tiso Tá no ar Eu não vou perder Eu não vou perder Para sempre Para sempre Banda Bela de Brasil É um prazer cantar com vocês O prazer é nosso O prazer é nosso Bruno e Trio Com você Aprendi a dar valor A quem me ama Fala Júlce Essa parceria aqui é de muito tempo Júlce Apesar do que aconteceu Corregar para quando você é a flor Eu não vou perder Alô Clodoaldo Gama Compartilha Júlce Clodoaldo Compartilha O jeito de me tocar É para sempre Descobrir Ser feliz E ter um amor Tomar banho de chuva Bruno Consagrado As melhores DJs Bruno Consagrado Bota pressão nessa galera Meu DJ Simplesmente as principais Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho Consagrado Vou como se sou Vou como se sou É só compartilhar Compartilhar Ela está de volta Mais uma vez Você vai compartilhando E o Bruno vai tocando E o Bruno vai tocando Suas melhores As principais Bruno Consagrado Bruno Consagrado Este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você entende Que sonho bom Robson Bonjão Te amo, te amo Te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Tanto carinho Que sinto por ti Ele está curtindo A live do Bruno Vamos lá Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração Que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração partido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor não morri Fala, Julio do Grau Amor foi nesse clima Que rolou um beijo O Rúdice e o Delas Compartilha, manguinho Compartilha, compartilha, vai As menores, as menores Bruno Consagrado Bora, Clodoaldo Arrebenta, mano Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu beijo Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Aí tu canta, vai Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Você está diante Da carreta Sensação do momento Carreta Ideia Pressão Agora é pressão Pra todo lado Hoje eu chorei no quarto Ao ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Porque você se esconde Aí tu canta, vai Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Com medo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz Com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você E eu Eu só sei amar você E eu Meu amor As melhores tocando DJ Marcelo Fala Isa Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu Pode crer Quantas vezes Compartilha, Isa Você é o amor Mas você Nem li Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Você é feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR15 Disparando sucesso Compartilha Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Eu falando De amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembre-se quando me chamou Para dançar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu tronco Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Obrigado meu parceiro Ronilson Tá ligado também com a gente Eu não quero Então eu estou Aí o depósito de bebida do Ronilson Tá fechado, consagrado Fala Ronilson Tril das aparelhadas Segura, sai, manilho Carreira, carreta, ideia, pressão Sábado que vem Já pode confirmar, Buiu Live de volta Ainda não descobri Porque me abandonou Galera em Itaituba Alô, Clodoaldo Um abraço Olha quem tá na área Meu amigo DJ Negão Tu lembra dele, Tizzo? Tocava na taxa Fala, legal Aí no telégrafo O homem é bom Marcos Alexandre Tu conhece, Tizzo? Não, irei suportar Pela vida passar Aparece aqui, Tizzo Olha o Tizzo, tá aqui, Marcos Cadê você? Ele vai mandar um abraço pra ti aqui, ó Eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver É o Marcos Alexandre Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou Fala, Bruno É o nosso amigo japonês, rapaz Gente boa Ele que dá um trato aí no pelo do Tizzo Não posso deixar Tomar conta de mim Bora, japonês Bora, Alexandre Rapaz com a musica de pra você Tatora, Bruno Olha, eu não sou acostumado Pra puxar saco de ninguém, não Olha Se eu amanhecer Se eu amanhecer Mas essa live do Guiú Pensa no áudio top Tá muito top o áudio Cadê você? Vou errar meu cabelo pra ele cortar, Nath Estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Compartilha aí, Marcos É negão, essa aqui é pra ti Tempo do ataque sonor Bruno Consagrado Galera vai compartilhando Consagrado tá tocando As melhores, as principais Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se esconder Bruno Tizzo Segunda-feira na Tranjal FM Pensando em ti Batidão do Consagrado A gente vai tá lá de novo Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque sonoro dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salmo O Negão E a equipe para o Vermelho Vou andar Sábado que vem tem live do Consagrado de volta A gente vai providenciar um local muito top, ouviu? Pode esperar aí Bruno Consagrado Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando o meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui E manda cá Agora eu consigo entender Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro por ti Eu choro sentir Eu choro sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Eu choro Música boa 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 Tanto tempo Música boa 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 Música boa